Não deixando de lembrar também, pessoal O pessoal pediu eu encostar mais perto aqui Porque quando a gente fala que aqui era o lugar que vinha os rebocador Ninguém acredita Foi feito Próprio a isso aqui Os rebocador eram engatados aqui, ó Ancorado aí Tá vendo? Eles encoravam aqui Não sei se mais na frente tem outro Esse aqui eu lembro dele Menino eu lembro dele Mas devia, acho que o vandaleio por quebra, sabe? Um aterro muito bem feito Um material interessante Que esse aqui é feito, ó Só com pedra e calo, tá vendo? Pedra e calo E aguenta O povo hoje, tudo hoje é cimento E aguenta também, pedra e calo Misturado com areia do mesmo velho Chico E pedra E pedra azul A pedra mesmo, pedra e faz calo também Tá vendo? Tentei Isso aqui é uma coisa muito chique Isso aqui foi feito Em mil Novecentos e oitenta e dois Mais ou menos Oitenta e três Em mil novecentos e oitenta e dois Iniciou oitenta e dois Mais ou menos em mil novecentos e oitenta e três Isso aqui foi uma coisa que eles fizeram muito rápido Porque era uma coisa de muita necessidade Porque A enchei de mil novecentos e nove Isso aqui Nossa cidade virou um mar de água E hoje eu sinto que tá tendo problema Ó, estouramento, tá vendo? Tá estourando nossa Nossa pavimentação aqui Nosso Nosso cais Qualquer momento isso pode explodir pra cá Pessoal É triste Falar isso pra vocês Mas Tá pedindo já reforma O pessoal já começou a dar uma reforma aí Mas tem que ter reforma Trágica Assim Reforma mais Condudente Pra de fato Mesmo fazer algo Que Que aguenta Pra segurar Porque isso aqui é uma história Né De muitos anos São Francisco Tinha muitos nomes Era chamado de Pedrinhas Angico das Pedras Era um lugar de Onde Lampião rodou muito Era um lugar de muita luta Aqui Aí pessoal Achei Eu tava caçando essa fiveluna Tá vendo? Aí ó Era essa aqui Tá vendo? Conforme Conforme a A altura do nível Do rio Aí tinha a altura E colocava Alembrando Alembrando vocês Que isso aqui é mais profundo Tem os mais na frente Só que Só que eu não dou conta De alembrar Assim 100% do lugar Aí tem os degraus Tem uma mais alta ainda Eu não sei se fica por aqui E eu tô tentando olhar aqui Pra localizar Pra mostrar pra vocês Olha lá É gente toda Atravessando Indo São Francisco Alembra aí São Francisco É uma cidade turística Beleza? Fica lembrando galera Cidade turística É uma cidade que tá estando Com vocês aí Olha eu sei Uma coisa dessa Uma coisa dessa aqui É interessantíssima Poucas pessoas Sabiam Que tem isso aqui As mais Do nosso cais Aqui ó Que é o sinal Mais sério Em ferro de acumena Que é o sinal mais sério É que aqui um dia Era local De esperar os Os vapor Se não me engano Eu tenho outro aqui Consegui localizar o outro Mas eles é 4 Ou é 5 Olha lá Que geralmente Encostava 3 4 Vapor de uma vez Eles tinham até um lugar Pra colocar Olha o outro aí Pessoal Esse foi Foi chumbado aí Em 1982 Os vaporzão Encostava aqui Encostava aqui Eles encostavam aqui Então fica registrado Isso pra vocês Eu tô indo Com um jeitinho Que você vê Se eu arranjo o outro Olha o que que é Isso aqui gente Uma loca aí Tá vendo galera Pra acender a luzinha Pra galera ver Alguma coisa Dentro aí Deixa a mão aí Cobra Leva a mão Sua com tudo aí Pessoal Então fica assim Então Abraço pra vocês Esse é só pra nós Registrar a nossa história Aqui E eu ainda Conversando com vocês E tentando arranjar Os marcos A lembra Desde aí ó É um aí ó Outro lá embaixo E outro lá no canto lá Tem três aqui É quatro É quatro ou é cinco Além do deles Olha o outro aqui ó Não tô falando de você Que ele tá escondido Aqui galera Porque tinha que ter muito Porque muitas vezes Chegaram dois, três Uns maiores Uns mais pequenos E uns mais Aí ó Olha o outro Tá vendo? Olha o tipo Como é que foi feito Esse arco galera Esse aqui é um arco De mil Oitocentos E oitenta e dois Foi naquela época Foi colocado aqui ó Quase quarenta anos Mais quarenta anos Tem que somar aí Tá vendo? Quatro Ainda falta um Quando eu falo pra vocês Que eu conheço Nossa cidade Sou daqui Da nossa cidade Eu não sei mentir não Gente Infelizmente Quando eu falo pra vocês Que nosso cais Tá destiorando Pode acreditar Que um dia ou outro Vai cair Mas não cai assim não Eu vou morrer primeiro Quando eu falo pra vocês Que esse aqui hoje Tá rasinho Vocês podem acreditar Rasinho Esse aqui é só crua hoje Rasinho Nossa o rio morreu Olha lá a crua lá Acabou o rio Aonde tá aquelas barraca Era no meio do rio Hoje tá no meio do rio A praia O rio ia lá no pé Daquela torre lá Quase Vamos ver se nós Acha o outro aí O outro lá na frente Lá pessoal Eu falei pra vocês que Fizeram 5 Olha a marcação Lembrando Corri e pegou Uma cheiazinha Viu Subiu mais ou menos Em um metro de altura Mais ou menos Fica o resto da beira cheia Olha o outro aqui Galera Bem visível mesmo Aí Tá vendo Tá vendo Que coisa chique Eu já devia Esse vídeo Pra população Muita gente Não sabia disso Não sei se Mais na frente Tem outro E se tiver outro Vai ficar A próxima vez Que eu voltar aqui Que eu vou olhar direitinho E falo pra vocês Pessoal Então fica assim Então um abraço pra vocês Até o próximo vídeo Nós estamos Com a saúde Pedir vocês Que não for inscrito No canal Que se inscreve Compartilhe os vídeos Isso aqui é notícia É verdadeira notícia De quem tem conhecimento Do local Isso aqui é um porto Né Um porto do Cais Nosso São Francisco Que é um porto lindo Maravilhoso Até hoje ele é Só que devido Faltas de chuva Maus cuidados Do pessoal Que conduz As beiras de rio Se você Bagunça uma grota aí Na casa sua Você bagunça esse rio aqui Ou que seja Nessa posição Ou que seja Na posição da Bahia Do Sergipe Ou qualquer lugar Ou que seja Lá na nascente Na sede da canastra Qualquer rio Que cai aqui Qualquer grota Que cai no rio Pequeno Cai nesse maior Por falta de Cuidados Especiais Nosso mesmo Seus Principalmente Nosso rio hoje Está padecendo Muitas cruas Para todo lado É isso que eu digo Para vocês Vamos cuidar ainda Que ainda temos Isso aqui ainda Isso aqui um dia Pode acabar Isso aqui é uma coisa Boa Uma coisa que Diverte o povo O povo vai para lá Vai para cá Isso é lindo demais Pessoal Pedir vocês Meus amigos Que é isso aí Essa história É fato É realidade Viu Mostramos nesse canal De fato O que tem que ser mostrado Mostrando nesse canal A realidade Tem que ser vista Nua e crua Viu Vamos cuidar Enquanto ainda temos Esse aqui Era um porto De Porto De vapor Onde vinha Que esse barcão Três pavimentos Encostavam aqui Coisa mais linda Vinha quase a cidade Toda para ver Isso aqui foi palco De muita Muita vitória Muita glória Que hoje Nunca Vai conseguir Passar um vapor Aqui Porque o rio Praticamente Não tem como Uma lancha Dessa aí Se o cara Meteu barca ali Com um médio fundinho Já chegou no leito De areia Então fica assim Então abraço Fica com Deus Lembrando Nosso rio Está começando a pegar Uma cheia Muito pouquinho Mas está Viu Então fica com Deus Até o próximo vídeo Nós todos com muita saúde Abraço galera Fica com Deus Próximo vídeo aí Tamo junto